Música maestra Eu posso pedir as crianças para vir pra cá? Pode, claro, vai, pode ir Vamos cantar bem lindo, ok? Quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu sorri Trouxe de volta os meus sonhos, renasci Vivo nele, ele vive em mim Como explicar que um Deus tão grande assim foi se importar Com alguém pequeno como eu Maravilhoso és Grandes coisas ele fez Grandes coisas ele faz Grande ele é Grande ele é A ele a honra A ele a glória A ele o domínio pra sempre Amém A ele a honra A ele a glória A ele o domínio pra sempre Amém 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 A ele a glória A ele a glória A Ele o domínio pra sempre, amém A Ele a honra, a Ele a glória A Ele o domínio pra sempre Amém, amém Amém, 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 amém Pra sempre, amém Amém, amém 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 Amém, 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 amém A Ele a honra A Ele a glória A Ele o domínio Pra sempre, amém A Ele a honra A Ele a glória A Ele o domínio Pra sempre, amém Aline Barros A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória